Você sabe quem fundou a Universidade de Stanford, Leland Stanford foi um empreendedor e político americano que se destacou na construção de ferrovias nos Estados Unidos. Ele fundou a Central Pacific Railroad, a primeira ferrovia transcontinental dos Estados Unidos e também foi governador da Califórnia e senador dos Estados Unidos pelo mesmo estado. Stanford era conhecido por sua habilidade em liderança, visão empreendedora e comprometimento em mudar a sociedade através da construção de ferrovias, garantindo a expansão do comércio e desenvolvimento econômico do país. Ele acumulou uma grande fortuna ao longo de sua vida e sempre apostou na educação. Em 1º de outubro de 1891, Stanford fundou a Universidade de Stanford em homenagem ao filho Leland Jr. que faleceu jovem. Desde então, a universidade se tornou uma das mais prestigiadas do mundo. Stanford faleceu em 1893, deixando um legado como empresário, político e filantropo. Obrigado por assistir! Inscreva-se no Pitaco Empreendedor para mais vídeos como esse. Até a próxima!